Oiê, meu nome é Ana Boisic e eu vou te contar essa história. E eu vou te contar a história do suco. Oiê! É que eu queria evitar o seu timbre mais agudo que o meu, né? Não, se você quiser tentar fazer algo, vai sair estranho. Faz, tipo, com a sua voz. Tá bom. Oiê! Verdade! Meu nome é Rafael Guiz e eu vou te contar a história do suco. Parece meio dublagem. Ele tá fazendo, tipo, fatos desconhecidos, né? Aqueles meios do fatos desconhecidos, né? É. Se você não sabe, talassofobia é um tipo de fobia. Talasso! Oiê! Eu sou o Rafael Guiz e hoje a gente vai falar sobre a história do suco. Oiê! Eu sou o Isaías Tavares Nani e a gente vai mostrar pra vocês o que há de mais curioso na história do suco. O que tem de curioso na história do suco? O que você acha, Guiz? Na história do suco? É. A origem, o que você acha? Você tem algum mistério ali no meio? No suco? É, na nossa história, assim, você acha que tem algum mistério que o pessoal fica tipo, isso aí é meio estranho. Não, mistério não tem não. Por que que a gente chama o... Por que que a gente chama o Bibisfirra de Bibisfirra, sabe? Ele é o Bibisfirra. Por que que a gente chama ele assim, sabe? Por que que você ainda assiste o canal, sabe? Por que que você assiste o canal e não se inscreve? Esse é um dos maiores mistérios do suco, sabe? Pessoal que assiste, não se inscreve, não quer nem saber, comenta aqui e ali. Faz assim, se você comenta um vídeo, comenta mais três. Pronto. Aí já fez o nosso dia, né, Guiz? Fechou. E hoje a gente tá aqui pra falar com uma pessoa que sabe muito mais de curiosidade do que a gente, né? Não só curiosidades, mas teorias e um lado meio obscuro. Eu posso chamar de obscuro? Pode. Bem obscuro. Você faz o seu bordão, pro pessoal já saber, aí a gente passa aqui na merona. Você conhece? Já viu essa voz no seu TikTok? Fala, Ana Matrix. Ó, 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 ó. Esse aí... Acho que eles já estão percebendo. É, não que eles já não tenham lido no título do vídeo, né? Ana Wojcic no suco. Oi, gente. Oi, oi, oi. Muito bom. E aí? Você só faz a vozinha pro bordão. Depois... Só. Depois desconstrói e tudo mais. Mas, na verdade, durante o vídeo todo também, quando eu dou uma ênfase maior, acaba ficando desse jeito a voz. É meio Google Tradutor. Mulher do Google, é. Eu sabia imitar isso. Eu ficava fazendo, tipo, um GPS, assim, tipo, é... Vire à direita na rua, candidato. Sabe, tipo... É, você não é Yasmin, assim. É, eu não sou ela, né? Você não é, né? A gente conheceu a Yasmin, que faz a voz do Google, né? Ah, que legal. Olha só que coisa. Sabe que não é a voz dela também, né? É o quê? É com... É o quê? Não, mas ela faz. Ela faz. Ela sempre tá imitando. Ah, tá. Achei que você tava falando da voz original. Ah, tá. Não, a voz original é em inglês. Não, a voz... Tem a voz brasileira original. A voz do Google. Que não é a Yasmin. Quem que é? Você sabe? Eu esqueci o nome da moça. Moça do Google. Tome cuidado. Mas a gente... Toma cuidado que você já tá mais ali, mais pra lá do que pra cá. Você pode perder o seu emprego pra alguém que é mais nova. Cara, o seu sobrenome é muito legal. Voicic. Voicic. Da onde vem isso aí? Tipo, tem alguma origem isso? É alemão. É alemão? A família do meu pai é alemã. E aí... O meu nome é bem comprido, na verdade, né? É... Ana Clara de Lima Voicic. Só que... Eu gostava muito do Voicic. Só que sempre foi muito difícil de... De pronunciar. Então, muitas pessoas que olham nas redes sociais me chamam de... Voic. Voic. Inhoque. Voic. Inhoque. Roic. Qualquer coisa difícil. E aí, não sabia. Tanto é que me chamavam de... Menina do Falha na Matrix. Ou Menina do Bom. Ah, é. Menina do Falha na Matrix. Era assim. Até quando eu mostrei seu perfil pra... Pra minha namorada, ela falou. Falou, tipo... Peraí. Menina do Falha na Matrix. É, então... E aí, a galera não sabia, tipo assim... Quem que é essa menina? Qual que é o nome dela? É a Menina do Falha na Matrix. Falei, meu, eu preciso mudar isso. Eu preciso de uma identidade. Aí, por isso que eu comecei a apresentar no começo dos vídeos. Oiê, meu nome é Ana Voicic. E eu vou te contar essa história. Dando ênfase. Dando ênfase. Aí, a galera agora já sabe o sobrenome, como se sabe. E isso é uma coisa bem comum, né? Pro pessoal de vídeo vertical. Tipo, tem que se apresentar, né? É, o pessoal... Tá... A Juliana também faz isso, né? A Juliana Máfrica não faz? Não, ela não se apresenta. Ela só vai pra informação. Mas no final, acho que ela fala... Ah, se você gostou, tá... Não? Eu acho que não, Guiz. Eu acho que você... Não tem esse momento? Acho que... Ó, Juliana, se estiver assistindo, o Guiz não presta atenção no seu conteúdo. Não. Eu presto. Mas falando nela, foi ela que apresentou a gente. E a gente falou, tipo, pô, vocês deveriam levar ela lá. Daí falou, pô, não, né? E você também é de Campinas, né? Também é de Campinas. Vocês se conheceram lá, já? Tipo, já se esbarraram, gravaram vídeo? A gente só se encontra em São Paulo. Apesar da gente ser da mesma cidade, a gente só se encontra aqui em São Paulo. Em evento, pré-estreia, tudo o que tem. A gente nunca consegue se encontrar lá na nossa cidade, mas a gente se encontra muito em São Paulo. Vocês deveriam se juntar pra gravar um videozinho, né? Agora ela tá com uns negócios de canal, lá, fazer vídeo horizontal. Na verdade, ela tá com um canal no YouTube, né? Mais ativo, que ela voltou agora. É, vídeo horizontal. Não pega, né? Muito bom. Mas você também. Muito bom. Olha lá, eu falando, não presta vídeo horizontal. Ela é muito bom. Muito bom. Mas você fazia vídeo horizontal. Fazia. A gente vai entrar no... Mas antes que entrar nesse assunto, olha só. Voltamos aí. Bananinha paraibuna no suco, tá? Palmas aí. Se você tá vendo esses produtos brilhantes aqui na sua frente, tá? Hoje a gente tá com uma coisa diferente aqui, tá? Que é o favorito do BBC. O Nibit Cacau. Dá seu padecer aí, Bruno. O que você acha desse doce aqui? Fala alto aí pra gente. Bom. Bom. Ponto. Você viu? Ponto exclamação. Bom. Né? E assim, a gente tem paçoquinha, bananinha com açúcar, sem açúcar. E a gente já comentou muito nesse programa aqui falando, tipo, olha, tem vários tipos diferentes. Vários tipos diferentes. Só que a gente não tava mostrando. Então aqui, ó. Tá aqui pra você. Tá aqui, ó. Bem na frente da câmera. Bananinha com Nibis de Cacau. Eles também tem outras variações, tá? Você pode encontrar no site dele. Isaías, eu estou com tanta vontade de comer isso que você falou, mas eu não sei como que eu encontro. Tadinho do nosso público, né? Tá bem ali. Tá bem ali o QR Code, tá? Aponta ali na tela ou vai na descrição do vídeo, tá? Entra lá no site deles. E o melhor de tudo, cupom VENDE SUCO pra 15% de suco. Que isso? Parece brincadeira, né? Outro dia chegou lá em casa, minha mãe pediu um monte de bananinha. Falei, o que que é isso, mãe? Ela usou o nosso cupom? Não, eu perguntei até. Falei, tipo, mãe, o que que é isso? Tá podendo? Falei, não, filho. Mas como eu tinha o cupom VENDE SUCO no site da bananinha, que eu me dei bem. Se você quer se dar bem, vem com a gente. VENDE SUCO. A gente tá colocando esse arroba pra funcionar, né? Esse arroba VENDE SUCO é um negócio que... As pessoas gostam. A gente achou que não fosse funcionar esse arroba. Você achou que... É, porque a gente achou... Tinha gente que vinha aqui e chamava de SUCO PODCAST. Ah, PODE SUCO. PODE SUCO. PODE SUCO. Chamaram de... Mano, não. PODE SUCO é o mais nada a ver que chamaram, né? Você também fala, tipo, ah, eu vou aí no seu PODE. Aham. Você também usa isso? É? Aham. Mas PODE não é o... É, então... Quando alguém fala isso pra mim, eu acho muito esquisito. PODE não é o Maria Fumaça? Não sei. Tem gente que fala, ah, depois eu assisto o PODE. Eu acho tão estranho. Nossa, mas você... Você tem quantos anos agora? Vinte e cinco. Pô, vinte e cinco? Isso é da nossa geração. Eu achei que fosse a geração dos... Como é que tá chamando? Nutella? Sei lá. É o pessoal que nasceu depois de 2010. Geração Nutella. É, que abrevia mais do que a gente. Tipo, que o pessoal vai começar a falar... É... VOU PODE. Não vai falar VOU lá no PODCAST. VOU PODE. VOU PODE. VOU PODE. Nossa Senhora. Eu não sei. Tá, você tá me deixando muito confuso. Viu? Olha lá. Se o Guizo, que parou... Ele já é a geração Z. Só que o Guizo, que parou na geração Baby Boomer, né? Você é antigaço de cérebro. Sim. Como é que vocês vão achar que esse cara vai acompanhar? Não dá pra acompanhar. Então, mas a gente vai tentar falar como pessoas normais, né? Pra que o nosso público consiga acompanhar. E falando em público, você teve um público durante um tempo de vlogs, não é verdade? Sim. Vamos lá, voltando pro vídeo horizontal. Porque a gente viu coisas que não podem ser desvistas. E isso aí engloba não só os seus vídeos, mas tudo que contemplava o YouTube de 2015. 2015 foi o que você começou? Foi. Olha aí. Na verdade, eu comecei no Facebook entre 2013 e 14. É a época que todo mundo usava o Facebook, né? Porque hoje em dia ninguém usa mais. Mas naquela época usava muito. Então, eu fazia vídeos lá. Eu lembro que eu me inspirava na Kéfera. E eu queria ser uma Kéfera da vida. E eu me achava super engraçadona. E aí, eu postava vídeos lá no Facebook. Aí eu falei, pô, por que não criar um canal no YouTube? Um ano depois, eu fui lá, criei o canal no YouTube. E aí, comecei a fazer comédia. Comédia, comédia, comédia. Trolagem. Só que eu comecei a fazer coisas muito absurdas, assim. Que começou, tipo, minha família queria me matar, por exemplo. Eu falava, meu, o que eu posso fazer? Mas tipo o quê? Que o sovelhão não gostava? Não gostava porque eu fazia coisas absurdas. Por exemplo, um dia eu falei, meu, quero viralizar com algum vídeo de comédia. O que será que eu posso fazer? Eu lembro que eu catei vários tubos de esmalte, assim, da minha mãe. Eu falei, ah, botou. Gente, torrei o esmalte da minha mãe e olha no que deu. Coloquei o esmalte todinho na frigideira e liguei o fogo. Ah, você torrou mesmo? Torrei. Mano, aquilo é um produto inflamável. Subiu o fogo do caramba da frigideira. Subiu. E eu fazia isso direto, essas patifarias, assim, sabe? E aí, minha família falava, onde é esse bicho fazer essas coisas? Isso é muito feio, você tá passando vergonha, que não sei o quê. Aí, eu fui indo, 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 indo. Fui amadurecendo mais o meu conteúdo. Chegou mais ou menos em 2017, eu fiquei depressiva, fiquei com depressão. Me afastei de tudo, parei de gravar vídeos. E acho que eu fiquei um ano e meio, dois anos sem gravar nada. Aí, acabei voltando, fazendo vídeo de culinária, maquiagem. Tentei várias coisas. Experimentou bastante. Experimentei várias coisas e nada dava muito certo, assim. Também não era coisa que eu gostava muito de fazer. Aí, até que entrou a pandemia, então. E aí, literalmente, não tinha nada pra fazer em casa. Aí, eu falei, pô, por que não postar vídeos no TikTok, né? E aí, foi onde eu comecei a postar a teoria da conspiração. E foi a coisa que mais deu certo, assim. No TikTok, você começou com a teoria? Com a teoria, foi. Mas aí, antes disso, lá atrás, teve... Eu me lembro de um específico que é... Como é que é? Contando pro meu pai que eu estou grávida. Sim, eu fiz trollagem. Fiz trollagem com a minha mãe, com o meu pai. A época das trollagens. É que você não foi a única que fez esse tipo de vídeo, né? Teve muita gente que fez nessa época. Muita gente, é. Impressionante. As ideias que a galera repetia, né? 2015? Isso foi em 2015 também? Foi. Foi. Estou tentando lembrar o que eu estava fazendo em 2015. Alguns, eu assisti alguns nesse estilo, assim. E alguns eu fico pensando, mano, isso tá com muita cara de ser de mentira. Você não tinha essa percepção? Tipo, alguns parecem falsos, cara. Tinha, tinha uns que você vê que é muito combinado, assim. Até a forma que a pessoa dá uma olhadinha pra câmera, assim, quebrando a quarta parede. É, porque os pais não estão habituados, né? É, eles não têm muita noção disso. É, resenha. Mas no seu caso? Não, eu nunca combinei. Nada, nada, nada. Então, seus pais sofreu mesmo. Sofreu mesmo. Aquela foi a reação genuína. Foi, foi. Então, foi engraçado, porque eu deixei no duas vezes o vídeo, porque eu precisava estudar conteúdo largo de coisas, e aí eu deixei no duas vezes e ficou muito engraçado, porque o seu pai, ele parece o Agostinho Carrara, de 2.0. A minha mãe chama ele assim, de Agostinho Carrara. Mano, o jeito que ele se move, o jeito que ele fala, fica muito engraçado. Ele é dramático também, então ele é muito Agostinho Carrara. Você lembra algumas falas que ele soltou ali na hora, assim? Ele jogou o chinelo e me disse, não é pra fazer isso, eu vou te acertar, Ana Clara, alguma coisa assim. Pô, faz muitos anos isso e eu não... Ana Clara não pode? É. Como? Eu não lembro direito. Por isso que eu fiquei, mano, será que eles combinaram também? Porque a reação dele foi desse jeito. Mas não pode. Mas, mano, como é que você, pai, você não é pai ainda? Não sou eu. Olha lá, tá querendo, né? Algum dia. Não, claro. Algum dia é o sonho, o sonho do Guiz é esse. Mas você como pai, sua filha chegasse, pai, não teve o que fazer. Cara, eu não sei o que eu falei, sinceramente não sei. Não tem como saber a reação. Eu não sou pai, cara, não tenho na pele essa sensação. Espero que não tenha, né, Guiz? Não. É. Mas vamos lá. Nessa época aqui, você lembra que mais que rodeava o YouTube de tipo de conteúdo, assim? Tipo, nessa pegada que tava muito na moda, 2015? Eu lembro que eu consumia muito. Era vlog e trollagem, era o que mais tinha. Vlog e trollagem. Vlog e trollagem. Mas trollagem, tipo, nível do zóia, assim, tipo... É, bem absurda. O zóia passa dos limites. Eu passo. Não mais, né? Não mais, eu queria estar quieto agora? Não mais. Igual você falou, ah, eu me inspirei na Kéfera. Você tá aí? Cadê a Kéfera? Cadê? Eu não tô vendo ela em lugar nenhum. A Kéfera, inclusive, foi cancelada, né, de certa forma ali. Depois ela participou do programa lá. Foi. Foi. Na televisão? Ela falou pro cara que era Mansplaining, alguma coisa assim, né? É, o famoso Mansplaining. Mansplaining? É. Olha, eu lembro que aconteceu alguma coisa envolvendo o Mansplaining, mas eu não lembro o que que é isso. Isso aí foi onde? Foi evento? O que que é isso? Ah, foi em algum programa de televisão. Eu não lembro qual programa, se foi falso tão... É, eu acho que foi. É, tipo isso. Mas aí eles não estão lembrados. Ela é marompassa. É, é marom. É enorme. Tá quieta, né? Tá enorme. Ela tá forte? Tá. O pessoal tá chamando ela de He-Man. O pessoal tá chamando ela de He-Man. A fotinha do perfil dela, assim, agora é o He-Man. Era pra ser xirra, né? Não sei. É porque ela tá precisando He-Man, por causa do cabelinho mesmo, assim. Ah! Cortona, sabe? Aí tá muito He-Man. Tá muito He-Man. Suminha e tal. É foda, né? Mas aí, depois o seu conteúdo também, ele evoluiu por um outro nível, além das coisas de curiosidade. Você tá chegando no lado obscuro aí. É isso, é isso. Olha, vamos lá, vamos lá. Traçando uma linha do tempo. O que que aconteceu? Você pegou, começou ali, fazendo, tipo, pô, é trend, o que que tava acontecendo ali no YouTube. Depois veio o TikTok, aí veio essa coisa de conspiração. E, assim, eu não sei se foi por conta da pandemia, mas o pessoal ficou louco, né? Com esse tipo de conteúdo na época. Na época de pandemia, todo mundo queria saber do que que tinha de mais estranho e, sei lá, misterioso no mundo, né? É. E aí começou a surgir muita coisa. Tem alguma coisa que você lembra do começo do TikTok que o pessoal ficou, tipo, pô, viralizou muito? Olha, é exatamente isso que você falou, né? Como deu esse surto todo mundial, então muita teoria começou a aparecer, né? As pessoas realmente queriam saber do porquê que soltaram esse vírus. Será que esse vírus foi soltado propositalmente para diminuir a população mundial? Ah, é. Boa teoria. É. Teve as teorias aí. Aí eu lembro que o que mais viralizou na época foi que o coronavírus teria sido espalhado pelos próprios iluminados, porque os iluminados, eles querem diminuir a população mundial para 500 mil pessoas. A gente vive num mundo onde tem 8 bilhões de pessoas e eles querem diminuir a população para 500 mil pessoas porque é mais fácil ter o controle em massa. Então eu lembro que esse foi um dos assuntos mais comentados na época, assim, e que realmente tinha uma conspiração, soltado o vírus para matar em massa e ser mais fácil de dominar. Hoje em dia, o que a gente pensa sobre isso? É. O que você pensa sobre isso? Exato. Tipo, depois de, pô, agora 2024, a pandemia acabou o quê? 2022? Acho que é, né? Pois. Apesar dos casos hoje em dia que estão voltando, muitos casos, inclusive de dengue, né? É, está tendo bastante, nossa. Nossa, dengue mais de um milhão e meio de casos, eu vi hoje na Globo, assim. Está tendo muito, muito. Né? Então, eu acredito mesmo, assim, que tenho soltado esse bicho mesmo. Eu acho que foi algo bem proposital mesmo. Na sua opinião, assim, pegou um... Mas isso aí é o quê? É chinês? É isso? Tipo, o governo chinês? O governo chinês. Teve aquela parada do morcego. Foi na China isso, né? Que foi o negócio do morcego falando que tinha saído do morcego o coronavírus, né? É, eu lembro dessas teorias. Mas, cara, faz... Eu apaguei tanta coisa de memória da pandemia. Eu também. Muita coisa. Eu lembro como se fosse o especial de férias do Isaías. Porque nunca acabava as férias. Era, tipo, assim... É porque eu fui... Foi pra praia. É, eu fui meio que morar na praia. Porque, um, estava, tipo, casos mais baixos lá. E minha família é praticamente toda de lá. Sim. E a gente foi lá pra cuidar do pessoal. E eu estava tendo aula ainda, né? Estava no ensino médio. Então, aí ficou tendo aula, né? Na praia. Enquanto eu estava na piscina. E, pra mim, a minha lembrança é essa. Só que eu lembro muito disso. Tipo, dessas lembranças, pô, é férias. Não acaba as férias. E também muito porque eu era aquele... Aquela pessoa... Tenho certeza que muita gente vai se identificar. Eu era muito aquela pessoa, no começo do TikTok, que me recusava a usar TikTok. E falava, tipo, não, isso aqui não tem nada a ver. Eu achava que era mais um Be Real. Eu achava que era mais um... Não, o Snapchat teve seu auge, né? Mas pode ser que a gente esteja vivendo um Snapchat. E que o TikTok, algum dia, vai se tornar aquele aplicativo que você baixa. Depois de um tempo, pra ver suas lembranças. Sim! Porque o Snapchat virou isso, né? Virou, virou. De vez em quando, tipo assim, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, eu baixo. Vou lá nas memórias. Eu também. E faz isso. E eu acabo lembrando, tipo, de pessoas que eu nem lembrava. Sim, situações aleatórias. Fala, caramba, olha esse vídeo, olha essa foto. E eu nem lembrava que eu era o tipo de pessoa que fazia videozinho com meus amigos pra brincar, assim. Fazia, tipo, ah, um vídeo estranho. Um amigo dormia, a gente gravava ele dormindo. Sabe? Coisa nada a ver. Cara, eu nunca fui muito usuário de Snapchat. No máximo, pra usar os filtros, que na época que surgiu, era uau. Mas você não acumulava foguinho? Nem sei o que é isso. Seus amigos? Nossa. E que é isso? Eu tenho, hoje, um dia, um foguinho de 1.250 dias. Ainda? Até hoje você manda? Até hoje. Você usa o Snapchat, Bruno? Sim. Que porra. Como assim? Olha lá, temos um, temos um remanescente. Gente. Aí do Snapchat, né? Nossa, caraca, agora desenterrou mesmo. Mas a gente tá falando da pandemia, né? Que você apagou as memórias e tal. Cara, é surreal isso. Eu apaguei muito as memórias da pandemia. Eu também, muito. Eu não lembro como foram meus dias durante. É, eu também não. Não sei. Eu não sei. Sei lá, foi, deu um apagão. A vida teve um... Limpou uma parte do cachê, né? Caramba. Mas aí depois a vida voltou. E com ela o TikTok. E com ela o TikTok. E aí eu ficava me recusando e tal, mas eu cedi. E aí eu lembro muito disso, né? Lembro de ver seus vídeos, na época. E lembro de um aplicativo que eu falei aqui que ninguém lembra. Não sei porquê, mano. Parece que eu vivi numa bolha. Mas já que você é dessa área, assim, de mistério. Você lembra do aplicativo que você, tipo... Você meio que mentalizava alguma coisa. E aí você apertava nele e ele te dava uma localização. Acho que é Randonautica que chamava. Randon... Caralho, desenterrou. É esse mesmo. É esse mesmo. Randonautica. E aí, tipo, você baixava meio que a APK, assim. Você não baixava na App Store, assim. É, você tinha um lugar certo lá pra baixar. E aí você baixava e ele te dava a localização estranha, né? Ao seu redor, assim. É, e aí... Qualquer localização estranha? Qualquer lugar. Tipo assim, meio do mato, casa abandonada. E mandava, sei lá. Aí você tinha que ir seguindo até lá. E você fez? Não. Não tive coragem. É? Não tive coragem. Mas hoje você tá cheio da coragem, né? Hoje eu iria. Hoje eu faria. Ainda dá pra baixar isso? Será que tem gente que ainda usa? Eu não sei se ainda tá disponível. Provavelmente tá. Não sei. Podia gravar uma hora. Nossa, mas é que na época... Mano, na época era assim. O Rondonautica, você ia lá. Aí o pessoal tinha mentalizado morte. Sei lá. E aí teve aquele vídeo que viralizou. Que era o da mala. Sim. Que eles encontraram, tipo... Foram até a localização e encontraram uma mala. E quando abriram, tinha ossos humanos dentro da mala. Mas aí, tipo, é um aplicativo super secreto, assim? Não, não. Por isso que o pessoal falava a rodo lá no TikTok, né? Mas você, tipo... Tipo assim, você pensava em alguma coisa. Aí você apertava o botão e aí você ia até a localização. Chegando lá, tinha alguma coisa relacionada com o que você pensou. Sabe? Você nem escrevia nada no aplicativo. Ele lia sua mente? É, era tipo isso. Ou ele pegava o seu algoritmo? Cara, isso tá acontecendo muito comigo. Ah, faz sentido também, né? Porque é... Pegar o seu algoritmo. Cara, as plataformas estão te ouvindo o tempo todo, velho. Sim. Eu penso muito nisso. Esses dias... Tem medo. Tem medinho. Mano, esses dias... Medinho. Eu tava num rolê e tava tocando Fleetwood Mac. Exatamente essa, Dreams. Tava tocando na caixa de som. Como é que é? É, isso aí. Fleetwood Mac é bom demais. Então, aí tá tocando essa música, não é a caixa de som do rolê. Aí eu abri o Instagram, cliquei no primeiro Stories que apareceu, a pessoa tava lá com a mesma música. Caramba. No Stories. Aí eu falei, ah, mano. Mas já aconteceu... É algo muito esquisito. Já aconteceu de você não falar, você só pensar. Sim. Você não fala, você não fala. Só pensa e do nada aparece. O anúncio. Aham. É muito doido. E isso é o mais estranho. Eles estão rastreando a gente, velho. É absurdo. Com certeza estão rastreando a gente. É absurdo. Igual quando, naquela época que tinha aquele jogo do Pokémon, vocês lembram? O Pokémon Go? O Pokémon Go. Eles diziam que o intuito do jogo era filmar toda a tua casa, né? E saber quantas pessoas tem na sua casa, o que você fazia dentro de casa. Isso é uma teoria, então? É uma teoria. Pegar, tipo, informação. Pegar informação pessoal da tua casa. Nossa, mas pra que isso? Governo, não sei. Controlação. Gente. Assim, o Pokémon Go, eu lembro que tinha algumas coisas, né? Tinha o do... Acho que algum Pokémon que nem tava no jogo. Às vezes você encontrava um espírito no radar do Pokémon Go. Tinha umas coisas assim, né? Eu lembro de ouvir umas coisas assim. É. Mas, pô, se você for parar pra pensar essas coisas que envolvem, tipo, ah, você ia até algum lugar real, né? Ficar capturando coisas do seu celular, né? É meio... Às vezes leva pra um lado obscuro, assim, né? Eu às vezes nem preciso de muito. Tipo, hoje de manhã aconteceu comigo, tipo assim. Mas eu não sou uma pessoa que é chegada em relógio. Não sou. Não tenho. Nunca me interessei. Não manjo. Relógio? Ah, tá. Tipo, Rolex, ômega. Ah, tem. Esse relógio caro, tá ligado? Eu vi um vídeo hoje de manhã, que é tipo assim, quando você tá passando, e aí caiu um vídeo que, sei lá, você assistiu, tá ligado? Aí ela falando sobre os relógios que a galera do Oscar tava usando. Tipo, ah, nós pulando de tal, tavam usando relógio X de tal marca que custa Y, sabe? Era só isso, viu? E eu não me interesso por esse assunto, então eu nunca pesquisei sobre relógio. Eu assisti um vídeo, fechei, fui fazer outras coisas, voltei, aí entre os stories, você assiste três stories, um anúncio. Três stories, um anúncio. O primeiro anúncio eram quatro relógios diferentes. Gente! De marcas que eu não conheço, mas tipo assim, pra comprar. Uma puta merda. Caramba! Puta merda. E não é um assunto que eu pesquiso, porque quando você pesquisa, tudo bem, ele tem o seu histórico ali que você se interessa por esse assunto. Mas eu assisti um vídeo sobre isso, e ele já, tipo, compraria um relógio lá. Olha lá, jogando, levando a gente pra onde eles querem que você vá. É isso aí. Você acredita mesmo que tem, tipo, uma dominação, assim, acontecendo com planetas? É, que seja iluminati ou alguma outra organização. Qualquer coisa. Porque tem várias, né? Várias teorias disso, né? Tem. E você sabe até mais do que eu, vai poder dizer. Mas tem, tipo, tanto os iluminatis, quanto a galera que é reptiliana, quanto... Como é que chamam os outros que são... Se fingem de cachorro? Skinwalker. Não, mas Skinwalker não é se finge de cachorro. O cachorro do Oscar é Skinwalker. Não, não, não. O Messi... O Messi? O Messi é Skinwalker? Não, o Messi é o nome do cachorro, pô. Que bate palma? Que bate palma. O Messi não é o Skinwalker, ele só é um bom ator, tá? Não vai contra ele. Todos amamos o Messi. Hashtag todos amamos o Messi. Mas como é que é a tradução de Skinwalker? A pele andante? Skinwalker... Skinwalker... É, é. Mas, tipo assim, Skinwalker não é necessariamente cachorro... É que assim, o Skinwalker, na verdade, são bruxas, são bruxas malignas que conseguem se transformar em qualquer coisa. Em você mesmo, em animais, amigos próximos, famílias. Então, são bruxos. Então, eles simplesmente conseguem se transformar no que quiser, entendeu? E você já desconfiou de alguém? Olha, de alguém não. Desconfiando agora. Mas o meu cachorro, às vezes, ele age de uma forma estranha que literalmente parece que é o Skinwalker, às vezes. Como que a gente detecta quem que é o Skinwalker? Normalmente, são por... Eles têm um grito próprio, na verdade, né? Eles têm um grito muito... Um grito muito próprio que eles fazem. Normalmente, esse é para chamar a vítima. Por exemplo, em alguns lugares, vamos supor, você está no meio de uma floresta, andando de boa, e aí você escuta a voz de alguém dizendo, ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e aí você vai até o local. Chegando lá, o Skinwalker te pega. Então, normalmente, os Skinwalkers, além de eles terem um grito muito específico, eles também, tipo, colocam uma voz que você conhece pedindo ajuda e quando você vai lá, eles te pegam, entendeu? Tipo, a voz da sua mãe. Eu já vi uns negócios assim. Isso. Tipo assim, ah, você está ali na sua casa, aí você ouve a voz da sua mãe te amando assim na cozinha. É, do nada. Aí você lembra que você mora sozinho. Sim. Sabe o bagulho assim. Ou que a sua mãe já foi de raça. É, então, tem uns negócios assim. Aí tem os vídeos que o pessoal coloca normalmente que é com cachorro, tipo, ah, pô, tem um cachorro aqui na minha casa, aqui, me olhando e tal. Só que eu não tenho cachorro, sabe? Não tem cachorro, né? Tem uns negócios assim. O pessoal sempre deixa o vídeo mais... Sensacionalista, assim? É, eu acho que tem um pouco disso, assim. Mas eu acho legal. Eu gosto de vídeo assim. Eu sou o cara que aparece um vídeo assim na minha For You. Eu fico tipo, caralho, e se aparecer algum bicho assim aqui na minha casa? Mas além disso, tem mais teorias, assim, de uma raça que está tentando dominar o mundo? Tem os reptilianos. Eles são uma raça antiga de alienígena. E eles têm muita facilidade em ser pessoas famosas. Então, por isso que dizem que todos os famosos são reptilianos. Donald Trump? Sim. Até nós. Angelina Jolie? Sim. Todos. Não, Ryan Gosling? Também. Todo mundo que você imaginar. Inclusive, tem vídeos que aparecem os olhos deles. Às vezes, a pessoa está em uma entrevista, em algum lugar, assim. E aí, na hora que pisca, fica aquela pupila de gato, assim, no olho, sabe? Isso já deu pra ver. Uma vez eu vi da Britney Spears, da Miley Cyrus. O que é essa pupila de gato? Dove Cameron. É que gatos são réteis. Por isso. Reptiliano, olho de gato. Como é que é? É isso. Reptiliano tem olho de gato. Por isso. Ah, bom. Ou é aquele olho de cobra que pisca de lado. É, tipo olho de jacaré, assim. Ai. Jacaré é um... Que é um felino. É. É, Guizmo. Você devia começar seu próprio stand-up, inclusive. Stand-up. Todos são ruins. Ele falou isso não ironicamente, tá? Ele realmente acha todos os stand-up ruins. Mas, enfim. Vamos lá. Reptilianos, né? Dizem que o Justin Bieber é. Sim. Disseram que uma vez em 2017, ele tava no aeroporto... Não vou lembrar agora de qual país ele tava. Congonhas. No Brasil que não era, né? Eu não lembro de qual que era, mas ele tava andando no aeroporto. E aí, as fãs que estavam ao redor disse que automaticamente ele foi trocando a cor da pele. Como se escamas verde estivessem saindo do corpo dele. Ele foi tomando uma forma diferente. E aí, as fãs pegaram o telefone, assim, pra poder gravar. E aí, um segurança dele muito grande e muito alto. Começou a bater em todo mundo e acolher ele, mandar ele pra outro lugar. E aí, as pessoas que conseguiram tirar a foto foram pagas pra poder remover a foto. Pra pegar pra elas, pra não espalhar na mídia. E aí, depois disso, um tempo depois... Um tempo antes, na verdade, acho. Quando ele foi preso. Primeira vez que o Jason foi preso. Por dirigir alcoolizado. Na hora que ele tá sorrindo pra câmera, assim, né? Pra fazer as fotos lá. Na hora que ele pisca, literalmente o olho dele dá a piscada da pupila de réptil, assim, também. Então, tem essa história de que ele também seja um reptiliano. E tem alguns vídeos também de outras celebridades, né? Que mostram, assim, a pupila, coisa e tal. Eu não sei quais são, mas eu sei que tem. Tem da Britney Spears, tem Dove Cameron, Katy Perry, Beyoncé. Nossa, é muita gente. Muita, muita, muita gente. Será que tem da Ariana Grande? Ontem. Da Ariana, nunca cheguei a ver. Ela tava lá no Oscar. Ontem foi o Oscar. Não foi ontem. Foi anteontem. Foi domingo. É. E aí, ela... Você não achou isso, não, Bruna? Que ela tava com uma aparência muito de novinha. Ariana? Ariana Grande. Muito de novinha. Mas ela não oferece. Não tem isso, né? Não, mas, mano, ó, vou te contar. Eu tenho a impressão que ela quer ser uma boneca. É, tipo assim, que ela quer ser uma boneca... É, mas, tipo assim... Ela no Fortnite... Eu vou ter que usar isso de exemplo. A Ariana Grande, a skin da Ariana Grande no Fortnite, parece mais velha do que a Ariana Grande na vida real. Que coisa de louco. E ontem ela tava lá, ela mudou a cor do cabelo. Meu, a menina parecia que voltou a ter... Quantos anos ela tem? Sabe quantos anos ela tem? Ela tem quase 30 já, não sei. Eu acho que sim. Poxa, ela tava com uma parede de 19. Falei, o que que é isso? Isso é inveja, hein? É inveja, mas o vestido dela não tava legal. Não tava tão legal. A cor tava legal, apesar do seu Daltone. Mas, ela tava com uns pompom gigantesco. E o braço atravessado... Não tinha, tipo, lugar pro braço. Tinha um... Era, tipo, dentro do vestido... Mano, sei lá. Aí, aí, falaram que ela tava parecendo um bombom. Sabe aquela... Realmente. O lástico do bombom. Só que... Serenata? Serenata de amor? Serenata. Não é serenata? Bom bom serenata. É, sonho de valsa, não é? Sonho de valsa. Mas tem o serenata também. Tem serenata também? Não é, o serenata é amarelo com vermelho. Tem o serenata. Mas, mano... Ela entrou de valsa, porque tem aquele prêmio que ela foi apresentar junto com uma moça negra que tava de verde. Uma tava de rosa e a outra de verde por causa do filme do Wicked, que vai sair. Ah! Porque uma é a Glinda e a outra é a Elfa, vai. Mas ela não vai usar aquele vestido no filme, né? Não, é só pra remeter as cores. Tá bom, tá bom. Tudo marketing, né? Exato. Enfim, ela tava com uma aparência muito de jovem. Se ela for reptiliana, tiver trocado de pele, ter ficado mais jovem. Mas esse negócio de o famoso parecer mais jovem entra uma outra teoria, que é a teoria do Adrenocromos. Eu não sei o que é isso, para que o cara levanta como se eu tivesse... Eu não sou o Bento Ribeiro, eu não sei o que é Adrenocromo. O que é isso? Adrenocromo é basicamente... O que que costumam fazer o pessoal da Elite Hollywood? Eles sequestram crianças... Começou bem... É, eles sequestram crianças e faz a criança passar por muito medo. Muito, muito, muito medo. Daquela adrenalina de terror, de medo, de angústia. Tipo o Laranja Mecânica. O que é o Laranja Mecânica? É um filme? Não conheço. Esse daí tem uma coisa parecida. É tipo uma tortura, assim. É. Não é com criança, é com criança mais pesada ainda. É tipo isso, eles torturam a criança e aí quando a criança está nesse nível alto de tortura, de medo, de desespero, eles pegam um líquido que fica na glândula pineal. Entendeu? Da criança. Então eles tiram isso que fica na glândula pineal da criança e aí isso eles injetam em si, né, nos famosos, porque dizem que isso é a juventude eterna. Entendeu? É a juventude eterna. Por isso que tem um monte de famosos que você fala, gente, parece que está cada dia mais jovem, tipo o Álvaro Lavigne, dentre outros que você fala, nossa, mas... Tão cruz. Mano, simplesmente, eles usam adrenocromo. Gente, isso aí existia antes ou depois de Monstros S.A.? Exato. Porque, pô, o Monstros S.A. tem... Porque o Monstros S.A. Com o grito lá, né, da energia. É. É. E quem sabe eles não usam... Sabe, o senhor Water... Water Nuz? Que era o Aranha. Sabe? Do Monstros S.A. Mas será que isso é real? E, na verdade, a Pixar nem precisou pensar tanto assim pra criar um filme. Realmente. Eu sempre achei isso. Porque quando eu descobri essa teoria do Adrenocromo, eu falei, gente, mas Monstros S.A. faz ligação perfeita com isso. Eu lembro que na época eu fiz até um vídeo. Então, acho que sim. Foi bem baseado nisso mesmo. Mas então você acredita em todas essas teorias... Acredito. ...iluminatis? Uhum. Eu sou muito a louca da teoria. O povo fala, meu, você é maluca. Você fala, cara, eu acredito em tudo. Mas qual que é a mais absurda que você acredita, assim? Mais absurda? Ou que é tão absurda que você não acredita. Tipo assim, que se você falasse, as pessoas te julgariam, assim. Tipo, o que você acha? Não a gente, mas as pessoas. Não acredito nessa, mas pra mim é a mais absurda do mundo. Que é a teoria da caneta Bic. Dizem que a caneta Bic é uma sonda alienígena. E sabe quem que é? O alienígena-chefe, né? O alienígena... Você tá até de azul. Eu não queria dizer nada. Pera, mas é tipo... Câmera e tudo mais. É, dizem que ela é uma sonda alienígena. Tanto é que toda vez que a gente tem uma caneta Bic, ela sempre some. Sempre some. Desaparece do nada. Às vezes você tá lá escrevendo, você vira. Ué, cadê a caneta que eu deixei aqui? Como também elas aparecem do nada, a caneta. Ó, vamos lá. Apareceu do nada. Apareceu do nada aqui. Eu não queria falar nada. Eu não queria falar nada. Elas somem do nada e aparecem do nada. Lá em casa acontece isso de sumir as canetas Bic. E eu não faço a menor ideia. Some muito. Eu acho que é minha mãe. Mas eu não tenho certeza. Mas o que você quer dizer? Não acredita nisso. Ela some e aí? Na verdade, então, ela é uma sonda alienígena. Elas desaparecem do nada. Também como aparecem do nada. Dizem que ela nada mais é do que... Ela colhe toda a sua informação do dia a dia, do que você escreve. E como ela é uma sonda alienígena, então ela vai lá pra Marte, sei lá, pra onde os aliens ficam. E pega todas as informações. E depois ela é descarregada e volta pra cá de novo. O que acontece? Você acha a caneta. Você fala, vamos lá. Achei a caneta aqui. E aí tem o isqueiro Bic também, que ele é feito pra pegar a tua digital, entendeu? A digital do seu dedo. Caralho, não. Aí os caras foram longe, né? É, só não ser fumante, né? Eu acho absurda. Ela sumiu da minha mão. Cadê? Cadê a caneta Bic? Mas então, né? Posso jogar uma na roda pra vocês? Eu quero saber o que vocês acham. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Ó, a gente sabe muito pouco sobre o oceano. Correto. Tá lá a sua fobia. A gente não tem nenhum mapeamento do solo do oceano. A gente tá em 20%. Só. Então, assim, e a gente sabe muito mais sobre o universo do que o fundo do mar. Existe a teoria de que a gente só sabe tão pouco sobre o mar e muito sobre o universo porque tem alguma coisa tão perigosa que vale mais a pena a gente descobrir como sair daqui do que estudar lá embaixo. Tipo, é tão perigoso que é mais fácil a gente estudar logo como sair daqui, entendeu? Faz muito sentido isso. SCP escondido aí no do mar. O que é isso? SCP? É. SCP são... São pecas? Não, não, não. O SCP, meu amigo, isso aí é um negócio letal. Eu gosto. Eu acho muito legal perceber esse negócio. É assim, vamos lá. Isso entra em criaturas, anomalias, às vezes até itens. Sei lá. Mano, pode ser qualquer elemento que existe no mundo. Só que tem uma lista, tem um site de SCP até e... Mas até agora eu não entendi o que é SCP. Mano, eu vou ter que ler a... Você quer saber o que significa a sigla, né? É. Peraí. Se eu tô aí, eu nunca ouvi falar disso aí. É o que? É um clube de futebol? Não. É, vamos lá. Modernidade de organização, o que quer dizer? Sociedade em conta de participação... Não, isso aqui é coisa... Isso aqui não tem nada a ver. Secure, contain, protect. O que quer dizer? É, como é que é? Segurança, contenção, proteção. Então, coisas secretas. Área 51... É, é tipo isso. Eu até falo que tem... É porque SCP é tipo assim, é a organização, só que ele conta, a gente chama de SCPs, é essas criaturas que o pessoal recolhe do mundo, ou anomalia, sabe? Não precisa ser uma criatura, não precisa ser um ser vivo, tipo aquele. Pode ser também, tipo assim, ah, acontece algum furacão em escala muito gigante. Isso pode ser visto como um SCP também. E eles vão listando os perigos que tem no mundo, e aí eles colocam, tipo, em categoria. Isso aqui é mais perigoso, isso aqui é menos perigoso. Entendi. É tipo isso. E você sabe quais são as top coisas mais perigosas do mundo? SCP-096, tá? É um bicho, é um bicho de 3 metros, sabe, mais alto aí, que fica gritando e chorando, e aí prenderam ele na Área 51, e ele corre muito rápido. Mano, tem um monte de coisa. Mas isso aí que o Bruno falou do mar, tem SCP do mar também. E é um dos mais perigosos, assim, eu não lembro qual que é exatamente. Eu vou pesquisando aqui enquanto vocês vão conversando. mas esse negócio do mar é verdade. Pô, eu acredito muito nisso. Você sabe alguma coisa, tipo, a respeito do fundo do mar, assim, que já foi encontrado, poça das Marianas, coisa e tal? Eu sei que um tempo atrás encontraram um dente do Megalodon, né? Que o dente do... Ele era desse tamanho, assim, eu acho que era. O Megalodon, ele foi extinto há não sei quantos milhões de anos atrás. É, o que dizem. É, o que dizem. Mas não é o que o Jason Statham diz. Eu acredito, sim, que possa estar nos lugares mais profundos do mundo, esses bichos pré-históricos, sabe? Essas coisas meio... É, ao contrário do que o Bill Mesquita diz, né? Todo mundo sabe que existe o Megalodon. Mano, tipo assim, tem umas imagens aqui. Esse do mar que eu tava falando é o Leviatã. Ah, Leviatã, sim. Ah, assim, que é um polvo, né? Não. O Leviatã é um bichão que tem uma boca enorme. Tem umas fotos aqui, só que, tipo assim, ele é até citado na Bíblia, o Leviatã. É mesmo? Não, ele não é... Não tá capturado. Ele vive no mar. Vive no mar. No mar, só que, tipo assim, ele não sobe pra superfície. É isso que a gente tava falando, né? Ele não sobe pra superfície. Ele fica, tipo, lá embaixo, depois de uma camada espessa lá de alguma coisa, né? Algum tipo de areia diferente, eu não sei, que muda a gravidade. E aí os bichos lá embaixo são outros que ninguém conhece. É, espécie rara. É o SCP-169. Mas você sabe o que que... Tipo, qual que é o aspecto desse Leviatã? Ah, eu não me lembro. Eu já pesquisei, mas eu não me lembro. Eu sei que ele é imenso. É um bicho enorme, enorme. Mas, como? Ele é, tipo, parecido com o quê, assim? Parecido com nada que você conhece. Muito, muito maior. Muito doido. Assim, é... Acho que, se eu não me engano, é mais de um quilômetro de comprimento. Sabe? Um bicho gigantesco. Mas ele é um peixe. Eu devo pensar numa base dele. É, você pode pensar num peixe. Pode pensar num peixe. Só que... Com uma carapaça dura, sabe? Tipo um bicho pré-histórico, assim. Sabe? Imagina esse bicho pré-histórico morando no fundo do mar. E aí, essa é a teoria do BBC. Que a gente tem medo. Não, não é minha teoria. Só fala... Não a gente tem medo, vai. Os guardadores de segredo do governo americano. Sempre. Tem medo. São sempre eles. Tem medo desse bicho, sei lá, mano. Sair, se rebelar em algum momento. Então, eles pesquisam mais fora da Terra do que o próprio oceano. Então, você quer dizer que o Elon Musk é o salvador da pátria? Não, esse aí é só um bosta mesmo. Não, mas é isso. Se ele tá levando a gente pra Marte... Ele não tá levando a gente pra Marte. Ele tá tirando a humanidade de um problema. Ô Guiz, é uma coisa você pegar e falar que uma criancinha brincando de lançar... de brincar de pipa tá ensinando a gente a voar. Então, você não gosta dele. Ah, quero que ele se foda. Só porque ele tem dinheiro. Só porque ele tem muito dinheiro. Não é porque ele tem dinheiro. É porque ele tem muito dinheiro. E eu adoro isso. Eu adoro ficar contra as pessoas que têm muito dinheiro. Mas você quer ser uma pessoa que tem muito dinheiro? Não, porque aí vão começar a me odiar. Eu quero ter dinheiro. Bom, muito dinheiro? Tipo, porra, milhões? Quase um trilhão? Não, aí não. Aí já é... Aí já é demais. Você tá de acordo? Eu sucumbiria, sabe? Eu não sei o que eu faria com tanto dinheiro. Eu só quero comprar pizza. Eu só quero isso. E gravar o suco. Meus únicos objetivos de vida. Você enlouqueceria se tivesse muito dinheiro? Sim. Eu tava conversando até com os amigos isso esses dias. Porque a gente vê que os famosos mesmo, né? Essa galera de muita fama fica doida da cabeça, morre de depressão. Porque literalmente não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, né? Você já tem tudo. Você tem todos os carros. Você já fez todas as viagens. Você já experimentou todas as pessoas do mundo e tudo. Eu acho que meio que dá um colapso na tua cabeça que você fala mano, do que adianta a vida? Não tem mais pra que lutar, pra nada. Eu tenho muito dinheiro. Então eu acho que você fica meio... Meio doida. Mas aí não é a hora de começar a auxiliar as pessoas? Que não tem? Ah, mas esse povo aí não pensa dessa forma, né? Tipo, eles estão tão... Talvez seja isso. Então, tem essa parada, né? E todo mundo fala não, a gente fica falando que se eu tivesse muito dinheiro eu ajudaria o mundo. Né? Só que aí o pessoal vem e fala não, você não ajudaria porque você se corromperia por causa de dinheiro. Sabe? Será que tem um pouco disso, né? Não sei. Sabe o cara que salvaria o mundo se ele tivesse muito... Ele tem dinheiro, mas não tem dinheiro igual o Elon Musk. É o cara do Eu Te Amo. Eu Te Amo? De Curitiba. Fala assim, o cara do Eu Te Amo? Ó, o cara do Eu Te Amo. Um beijo pra você, tá? Ele é de Curitiba. Ele fica ajudando o pessoal, assim, que necessita de dinheiro fazendo organizações, assim, né? E às vezes fazendo até umas brincadeiras. Ele ficou viral por causa dessas brincadeiras, né? Ele chega, assim, pra alguém e fala é, faz... Cada polichinelo que você fizer aí eu te dou cinco reais. E a pessoa fica, tipo... Fazendo polichinelo até você chega, sabe? Não, mas é... E aí ele dá o dinheiro. Mas o Luciano fazia isso também. O Luciano Huck? Não, o Luciano Huck. Não é a mesma coisa? Que ele ajudava as pessoas. Não, ele não ia... Ele só ia pra rua se a produção já tivesse arranjado, assim, pra ele. Não, não. Esse cara aí... É isso que ele faz. Ele não tem um programa na Globo. Ele só sai na rua ajudando as pessoas. Mas agora é uma coisa que eu quero compreender. Os rituais que você tem feito. Eu vou ser muito sincero. Não assista os vídeos porque eu tenho medo. Preciso dizer, eu tenho medo. Não assisto até o fim, não. Lança lá uma carne no meio de um pentagrama. Eu não preciso assistir. Como é que começou isso? Tipo, qual foi o interesse? Porque você tava fazendo o quê que você, do nada, veio essa ideia e falou pô, isso aqui vou começar a fazer. Então, eu fiquei muito amiga do Clone, né? E o Clone, ele faz vídeo de ritual há muitos anos. E aí a gente acabou virando muito amigo e a gente falou pô, vamos gravar junto. E como eu já fazia essas séries de terror que eu fiz as séries dos reptilianos, as séries do Skinwalker, então eu falei pô, por que juntar útil ao agradável? Dá pra gente fazer uma junção aí. E como ele faz bastante ritual, eu falei, ah, vamos fazer também. Então, eu acabei pesquisando alguns demônios pra ritual, anjos caídos. Esse último que a gente fez foi o ritual do... Meu Deus, esqueci o nome do bicho. Mas ele era um demônio carnívoro, entendeu? Então, pelo fato dele ser um demônio carnívoro, a gente pesquisou e viu que o ritual tinha que ser feito com um pedaço de carne. Então, foi isso. vegano não tem, né? Vegano não. Não existia veganismo na época dos anjos. Mas, mas é aí que tá, por que que, tipo... Por que que a galera vai buscar mexer com essas coisas, mano? Não, vamos lá. Eu não consigo entender. O Guizu quer entender por que que vocês vão mexer com isso e eu quero entender... Eu sou aquele paizão, sabe? Tipo, pra quê? Pra quem mexer com quem? Tá quieto? Pra quê? É, mas vocês não são do tipo do pessoal que cava túmulo. Não são, né? Aí não vai mexer com quem realmente tá quieto ali. Sei lá. Mas assim, você não falou, você acredita nessas paradas. Não acredito. Tanto pro bem quanto pro mal. Aham. Mas o... O meu lado, qual é? Eu cresci em berço evangélico, na real. Só que eu não concordava muito com... Eu sei tudo sobre religião. Mas eu não gostava muito da religião. Então, a partir dos meus 18 anos... A minha mãe forçava eu ir pra igreja, né? Você vai pra igreja, vai pra igreja. Então, até meus 18 anos eu fui pra igreja. Depois dos 18, eu falei, agora eu vou seguir minha vida. Busquei sobre outras religiões também. Estudei muito. Frequentei também. Então, eu tenho uma base de cada religião, assim. Então, eu entendo muito sobre a espiritualidade, sabe? Então, antes de fazer esse tipo de coisa, a gente faz proteção, oração e tal. Porque eu acredito que se a pessoa ela não tiver uma base espiritual boa, ela não entender o mínimo da espiritualidade, ela fica maluca fazendo essas coisas, sabe? Ela pira. Mas você já sentiu coisas mesmo pelo fato de fazer isso mesmo que, entre aspas, de brincadeira pra gravar vídeo? Então, eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu sempre fui muito sensitiva desde criança ao ponto de, tipo, entrar em lugar com pessoas ruins, com intenções ruins e eu senti toda essa energia ruim da pessoa. Falar, pô, tô me sentindo estranha aqui, tenho uma energia ruim. Ou enxergar coisas. Quando eu era criança, eu lembro que uma sombra preta me perseguia o tempo todo. Ela ficava correndo atrás de mim, correndo atrás de mim. E essa sombra só parou de me perseguir quando minha mãe me pegou no colo e ela fez uma oração pedindo pra que Deus expulsasse e aquilo saiu. Cheiro também. Eu sinto muito cheiro de, tipo, se vai acontecer alguma coisa estranha, sei lá, um possível assalto, alguma coisa. Eu tô na rua, eu sinto um cheiro de enxofre muito grande e às vezes acontece mesmo. E quando tem paz ao redor, assim, coisas boas, eu sinto cheiro de flor. Então, eu sempre fui uma pessoa bem sensitiva, bem, bem, bem desde criança. Na igreja evangélica, eles chamam de dom, né? Agora, em outras religiões, tipo, no espiritismo e tal, eles chamam de... Mediunidade. Mediunidade. É isso. É a sensibilidade, né? A sensibilidade. Mas agora, assim, você conhece com tudo o que você tá lidando quando você faz um ritual? Você sabe exatamente o que tá fazendo? Sei, sei. Tem toda uma base. não tem nenhuma dúvida. Ele veio pra questionar. Não é. Ué, é lógico, a gente quer conversar, né? Tem que colocar as ideias prós e contras pra gente olhar o assunto, não é assim que funciona? Sim. Então, tipo assim, isso aí você vem, você fala, tipo, pô, tô preparado. E gente que é, tipo assim, de qualquer religião, na maioria das vezes tem um pé atrás com coisa que vê na internet e fala, tipo, pô, olha o que o pessoal tá fazendo aí, olha, tipo, já tem um pé atrás ou, sei lá, por conta de medo ou porque acha que, sei lá, às vezes um pensamento assim, ah, acho que a pessoa tá fazendo uma coisa que ela não tá entendendo, né? Tá fazendo ali de doidão ali. De curioso. De curioso. E isso, isso é errado. Então, tipo assim, essa coisa de errado, muita gente leva pra esse lado, né? Sim. Tipo, é errado isso? O que vocês estão fazendo? Qual que é a sua opinião? Você quer que esse pessoal exploda? É, eu não ligo porque cada um fala uma coisa, né? Você tá mexendo com coisa que você não sabe. Ah, eu sou de tal religião e eu sei que se você fizer esse tipo de coisa, tal coisa vai vir atrás de você, vai dar errado em tal área da sua vida e não sei o quê. Aí vem outra pessoa rebater. Não, isso não existe porque na minha religião fala outra maneira que não sei o quê, fala de outra coisa. Compreensão de cada um. É, então assim, é muita briga de religião ali nos comentários e cada um tem sua crença. E o engajamento? É, eu quero que o engajamento vai. Então, eu nem presto muita atenção, assim, no que estão falando sobre. Mas, tipo, qual que é a finalidade de fazer além de ter engajamento? Tipo, você tem algum objetivo? Não, só com o conteúdo mesmo. Só pelo conteúdo? Da área de terror, é. Entendi. É, porque se tivesse alguma consequência real, sendo que você acredita na parada, tipo, mano, não compensaria, eu acho. Você tá falando, tipo, do quê? De liberar o diabo na sua casa? Liberar um demônio? Sei lá, o que tá sujeito a acontecer, mas, assim, imagina, o que que vale mais? Pegar views ou ser perturbado, tá ligado? Ou ter mil anos de azar. Porque com o clone eu já sei o que aconteceu dele, tipo, fazer algum ritual e depois ele ficar mal, assim, né? Se sentir uma regia pesada, assim, às vezes até ele falar que, pô, tem um demônio me incomodando na minha casa, assim. Aconteceu com você já? Já. Mas não assim, depois desses rituais que a gente faz. Na verdade, já me aconteceu de eu passar mal quando eu vou gravar os meus vídeos normais, mas sempre de serial killer. Toda vez que eu entro nesse assunto, eu, é como se eu, é muito estranho isso, quando eu falo se as pessoas não acreditam, mas é como se eu sentisse toda a agonia e energia da vítima enquanto eu tô estudando e contando a história. Eu não sei o porquê. Então, eu evito muito hoje em dia contar sobre essas coisas, sobre serial killers, porque, nossa, o que eu sinto é horrível. Sim. É horrível. É, e, tipo, eu não sei por que que passa isso pela minha cabeça, mas que nem você falou que um tempo atrás você teve depressão, coisa e tal, né? Uhum. E, querendo ou não, é um, é, depressão e ansiedade são energias ruins e que também sugam a sua energia vital, né? Sim. Você vai, tá sujeito, inclusive, a adoecer. Sim, sim. Por conta disso. Então, eu vejo que são casos, né, de situação de energia também, de certa forma. Uhum. Que a pessoa tá muito mais conectada com um polo negativo do que positivo. Sim. Uma vibração negativa. Então, eu não sei se faz sentido somando isso que eu falei agora com o fato de você, sei lá, buscar esse tipo de, tipo, sei lá, espíritos ruins ou coisas do tipo. Aham. Ele tá tentando falar da melhor forma. Não. Pra não desrespeitar. Mas, claro, eu não quero desrespeitar ninguém. Cada um com seus gostos. Eu não sou hater, não sei. Acho que cada um faz o que quer. Só de stand-up você é hater, né, Guilherme? Só de stand-up. É, tudo bem. E da Elita? É. Da Elita. Ah, então, a depressão, na verdade, quando eu tive a depressão foi porque eu apanhava muito na escola, né? Tipo assim, o tempo todo eu apanhava muito, 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 muito. As pessoas não gostavam muito de mim. E aí, enfim, logo depois eu perdi duas tias que eram muito grudadas comigo, as irmãs do meu pai. Então, eu simplesmente, o bullying acabou muito comigo e depois teve a morte das minhas tias. então foi onde eu caí, assim, de vez, sabe? Eu não conseguia me reerguer. E aí foi onde eu fui atrás de psicólogo, psiquiatra, remédio. Foi isso, na verdade. Eu fiquei mal. Entendi. Mas aí, depois disso, você encontrou uma estabilidade? Eu sei que eu também passei por coisas bem parecidas com isso, tipo, de... Sim. Tive alta depois da psicóloga. Ainda eu faço acompanhamento com o psiquiatra pelo fato de... Eu tenho muito problema com insônia, isso, desde criança. Então, eu ainda tomo uns remédinhos pra dormir e pra ansiedade também, que eu tenho bastante ansiedade. Mas eu tive alta da terapia. Pô, maravilha. Mas aí, tipo assim, quando você faz esses rituais, por exemplo, pra você tranquilo de depois dormir suave? Sim, não sinto medo. Nossa, eu já ia colocar... É que nem amariar com o caos do criminal. Tipo, você tem... A terapia dela é um estômago fraco pra serial killer, coisa assim. A Maria é o contrário. Ela pega e... Não, pra mim, é rotina e tal. Pra mim, eu não sei, assim. Depende. Tem um... O pessoal fica falando, ah, assisto filme de terror, eu não consigo dormir. Pra mim... Nossa, não. Tranquilamente, quando eu era pequeno, era diferente. Eu ficava com uma cabeça, assim. Mas era mais terror, atividade paranormal. É, eu morria de medo quando eu era criança. Tipo assim, coisa... Ah, vou fazer... Fazer um ritual aqui. Coisa tipo... Coisa que aparece bicho. Parece bicho. Tudo bem. Pra mim, tudo bem. Agora, o... Atividade paranormal que era tipo vulto. É... Panela caindo. Aí eu ficava tipo... Ih... É. E só pra constar, eu assisti o primeiro Atividade paranormal. Eu não sei por que que eu fiz isso até hoje. É uma coisa que eu me pergunto até hoje. Não sei por que, mas eu me propus assistir sozinho quando eu era pequeno. Peguei, sentei e falei. Assinou a Netflix? Mano, lá no começo, no começo da Netflix. Eu falei, assinou a Netflix. Eu falei, vou assistir esse filme. É aquela coisa, né? Tipo, ah, seus pais falam. Não, não, melhor não assistir. Aí você pega e faz o quê? Vai assistir. Curiosidade. Curiosidade. E aí eu fiz isso. E aí, mano... Nossa, eu fiquei... Assim, tendo pesadelo durante três meses. Foi difícil. Mas depois, nunca mais. Nunca mais tive problema com filme de terror, assim. Não. Eu nunca assisti o Atividade Paranormal. Nenhum de... Nunca. Eu assisti uma vez o Inatividade Paranormal. Ah, não. Aí eu tive pesadelos. Você teve pesadelos? É, claro. Aquela cena horrível do cara tendo atos amorosos com a Annabelle. Eu fico pensando, cara, aquilo foi uma das coisas mais constrangedoras que alguém já fez no cinema. Porque como é que foi para o cara que estava nos bastidores filmando aquilo? Tipo, mano... Você tá ligado nisso assim? É, foi normal, Viva. Não, é sério. O pessoal é louco. Não dá, não dá. Aquilo é muito vergonhoso. Não tem como. Mas, ó, a gente falou de filme. Uma coisa que me lembrou foi o filme do cachorro. O filme do cara... Quer dizer, não do cachorro, do cara... Que se comporta como um cão. Marley e eu. Não. Não. Se faz... Como é que é o nome do filme? Ai, eu não lembro o nome. É do cachorro. Mano, eu vou achar aqui. O filme do cachorro, mano. Tá aparecendo aqui o filme do cachorro. Filme terror. Não, isso... É o... Vai, continua falando do filme daí. Fala aí. Marmaduke. Fala aí. É Good Boy. É Good Boy. Good Boy, isso. Good Boy. Eu vou colocar aqui, mas tá aparecendo na tela também. Tá? O Good Boy. Tá? Que... Que é um cara, mano. Ó, aqui. Mano, eu vou ler a... Eu vou ler a sinopse só pra... Marmaduke. Nossa, esse Babaduke é... Não, Marmaduke. Marmaduke é o cachorro. Babaduke é o de terror. Ah, tá. Eu entendi. Babaduke. Ó lá. Não sei quem acredita ter amor escondido, lá, lá. No entanto, detalhe peculiar. Ele mora com um rapaz que se veste e se comporta como um cachorro. Ai, caralho. A menina tá disposta a manter a mente aberta. Olha o nível que chegamos. mas percebe um aspecto sombrio no rapaz. E aí? Namorariam alguém que tem um cachorro que é um humano que se veste de cachorro? Cara, eu assisti esse filme e eu saí aterrorizada. É? Foi. Tipo assim, de mexer com a minha cabeça mesmo. Falei, gente, que isso? Que coisa horrível. Primeiramente, pô, você tem que ser... Eu não sei quem é mais louco. Você que aceita um cara pegar um humano e fazer de cachorro ou o cara que faz é o cachorro de humano. Porque pra você aceitar uma situação dessa, você é louca. Não, não tem cachorro. Não tem cachorro na história. Não. Não tem cachorro. Não, não, mas o homem que quer ser cachorro é um dos principais loucos. Então, mas... Ele não queria... Mas você aceita que ele se identifica com cachorro? Você pode? Ele fala, eu sou um cachorro. Cara, se a pessoa está dizendo que se sente como cachorro, quem sou eu? Pra discordar, né? Mas esse é o problema. Ele não se sentia como cachorro. Ah, então ele era obrigado a ser. Pera, pera, pera aqui. É? É, ele era obrigado a ser um cachorro. Esse é o pote do filme? Esse é o pote do filme. Ele não se identificava como... Eu ia assistir porque eu não vou mais assistir esse filme. Não, eu vou assistir o nome dele. Foi mal. Eu vou assistir o nome dele. Tá basicamente um caso de submissão, assim. É. Ah, mas o que o cara ganha com isso, assim? Ele só é louco. Ação. Louco. Ah, ele só é louco. Tapetinho. Higiênica. Não sei. Tosa higiênica. A tosa higiênica é a top coisa que os cachorros ganham, sabe? Que os seres humanos deveriam ganhar. Alguns seres humanos? Não é isso. Deveriam ganhar a tosa higiênica. Vai ficar o... Aureola ali do... É... Mas, assim... Então era isso? Ele obrigava... O cara obrigava o amigo... Amigo, né? É. Que porra de amigo é esse? Obrigava o cara a ser o cachorro. Não. Sabe? E aí... E ela? E se vestia de cachorro? Se vestia de cachorro. E aí, quando o cara... Ele era o rico, né? Ele era o cara rico, famosinho, assim, na cidade e tal. Ele cria um Tinder. Quem? O cara ou o cachorro? O cara, o cara. Aí ele cria um Tinder. E aí ele conhece uma menina. A menina fala, pô, vou sair com ele. Ele é uma bonita, não sei o quê. Aí chega na casa. Ela vê lá um homem andando de quatro, assim, com um capacete de cachorro. Ela fala, que isso, cara? Ah, esse é meu cachorro. Não, mas ele não é um cachorro. Ele gosta de ser um cachorro, ele fala. Então, tipo assim, eu quero que chame de cachorro. Nossa, que bizarro. Só que tem muito plot. É um plot atrás do outro, assim. É absurdo o que acontece. É absurdo. Muito bom. Ele come... Não, é falar que, tipo assim, no final, ele vira pra menina e fala, mentira, ele tá aqui. Eu nunca concordei com isso. Coisa assim. É, acontece isso durante o filme. Ela fala assim, eu vou passear com o cachorro. Aí ela põe uma guia no pescoço do cara e vai passeando. Aí ele levanta e sai correndo e vai embora, tá ligado? Ele tira, assim, a cabeça lá da roupa e ele fala assim, esse cara é louco. Vamos sair daqui. Corre, vamos fugir. Aí ela fica desesperada e o filme vai decorrendo, vai correndo atrás disso. Só que, no final das contas, ela acaba virando um cachorro também. Pera, o quê? A menina vira um cachorro também. O quê? Você não assistiu o filme. Não, eu não vi. Eu não vi o filme. Eu não vi. Mano, o que que é isso? É tipo assim, ela... É fetiche? Ela vira o cachorro do cachorro? Hã? Não, ela vira o cachorro do cara que ela tava saindo. Então agora ele tem dois cachorros. Dois cachorros. Ela tenta fugir e fica... Mas ela acaba gostando disso ou não? Não. Ele... Ela acaba gostando. Ela pegou... Era pra ela salvar o outro. Ela acabou gostando e ficou. E virou um cachorro também. É tipo assim... Na verdade ele fala assim... Vamos passear só nós dois e o meu cachorro? Eu falo lá, vamos. Aí eles vão pra um lugar muito afastado, uma cabana no meio da floresta, como sempre, né? Lugar abandonado. E aí chegando lá, o cara fala assim... O que que a gente acha? O que que você acha de a gente ficar off esse final de semana? Ficar sem celular? Ela fala... Sem celular? Ela fala... Ah, mas minha mãe é doente. Ah, não tem problema. Qualquer coisa, ela liga pra mim e eu pego o telefone. Aí ele pega o celular dela, guarda dentro de uma... Uma caixa, assim, com chave e tudo. Aí ela fica... Sem celular, sem nada. O que que é isso? E aí fica lá, o... O homem andando de quatro pela casa lá, fingindo que é um cachorro e ela achando aquilo bizarro e tal. E aí ele fala, né, pro cachorro, eu esqueci o nome, vai, vai, tipo assim, vai, amigão, vai lamber ela. Aí o cara tinha que... Lambendo ela, assim, e ela achando aquilo estranho, por que que tá fazendo isso? E aí tem a parte que ela vai passear, ela fala, eu vou passear com o cachorro e o cachorro fala, meu, eu não escolhi isso, ele é maluco, vamos fugir daqui. Aí ela tenta salvar o cara cachorro, dá tudo errado e aí ele acaba aprisionando ela também como uma cachorra, uma cadela. Caramba, cara. O povo que é rico vem com umas ideias inovadoras. Mas não pode ser tão difícil, velho. Ser cachorro? Não, não, não. Tipo assim, não pode ser tão difícil você fugir. Ah, mas eu te obrigo a ser meu cachorro. Beleza, eu levanto e te dou um soco. E saio correndo. E saio correndo. Imagina se você tá lá e seu cachorro levanta de duas... Imagina o contrário. Você pega e fala pra seu cachorro, eu quero que você seja um humano. Ele levanta de duas patas, te cumprimenta. Tá bom, mestre? Será que o cachorro recebia? Ou ele só era obrigado? Será que ele recebia um dinheiro mensal pra ser o cachorro do cara? Não. Aí faz um pouco de sentido, não muito. Não, porque o cara batia nele. Tipo assim, se ele desobedecesse ou tentasse fugir, ele pegava o cachorro, botava no porão, dentro de uma gaiola de aço, colocava uma música extremamente alta e deixava ele sendo torturado por música e ficava batendo dentro da gaiola. pra ele ficar desesperado, tipo uma tortura. Aí ele não fugia. Cara, esse cachorro é burro, só pode. Mano, é só lutar. Fala pro seu cachorro. Não, não, não tô falando de um cachorro. Já espregou a cara do seu cachorro na tapetinha do milho? Olha, é aqui. Eu não, minha mãe. Olha lá, imagina que merda alguém pegar a sua cara e espregar a sua cara no vaso. Olha, é aqui. Isso é verdade. Imagina que merda. Você tem um ponto. Mas não, não, não tô falando disso. Tô falando, mano, ah, o cara, a partir de hoje você vai ser meu cachorro. Não, eu não vou. Não vou, a gente vai sair na mão. E eu vou embora dessa casa. Mas ele é rico demais, cara. Ah, mas e daí? Ele não pagou. Ele não fez um fixe. Não é isso, você tenta fugir, o cara pega e paga pra qualquer doidão, assim, ó, pega aquele cara lá que ele é meu cachorro. Ah, entendi. É rico, não tem como. E olha, eu não duvido. Mas é só denunciar ele prender antes que eles te achem. Você acredita que existe? Existe um bagulho parecido na vida real? Eu acho que sim. Eu sei que tem... Que a gente não sabe, sabe? Eu acho que sim. Abitimitar. Mantém como prisioneiro. Hoje sim. Porque no começo do filme eles até falam sobre fetiche, né? Ah, não, acho que esse cara tem fetiche em cachorro e tá tudo bem, é normal. Ela fala... Ela assiste uns vídeos assim, ah, é normal. Tem gente que gosta de fingir que é cachorro, só depois ela percebe que não é um fetiche. o cara realmente é louco. Ele queria alguém pra torturar. E ela não chamou a polícia também. Só tem gente que não tem cérebro. Por quê? Porque o cara perguntou. Ele pegou o celular dela. É, vamos ter um final de semana romântico. Me dá seu celular. É. Começou errado. Porque o final de semana romântico é duas pessoas deitadas numa cama. Aham. Scrollando pra cima da tela. Jogando no Clash Royale. Pode ser, mas... Ah, não. Não, aí... Aí você presta muita atenção. Um assassino em série pode aparecer do mato, te pegar desprevenido na cabana. Sabe? Sim. E você falou que você não consegue fazer esse conteúdo de assassino em série. Até consegue, mas fica... Fica assim, tendo uma energia horrível. Tá meio assim. Você é muito desconfiada das coisas? Você é muito desconfiada das coisas? Primeiro, né? Tipo assim, acontece, chega alguém ali e você já fica tipo... Eu me tornei muito cética depois que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo. Então, tudo eu desconfio, tudo eu fico... Não sei se é real ou então acho que é real demais. Isso... Não sei. Eu fiquei muito desconfiada de tudo. Tudo, tudo. Depois que eu comecei a abordar essas coisas por três anos seguidos, quase quatro. Eu também imagino que a paranoia em algum momento ela se manifesta no sentido tipo... Tá, cheguei nesse ambiente. Estou olhando para o Isaías. Bom, e se ele for um skinwalker? Daí você fica assim e daqui a pouco... Ih, caramba, ele piscou. Acho que ele é um reptiliano. Ou ele não piscou. Ou skinwalker ou reptiliano. Ou ele não piscou. Ou ele não piscou. Mas aí você começa... Aí tipo... Reptiliano... Aí caramba, mas olha a posição do braço dele. Talvez ele seja iluminati. Aí você começa a ficar nessa. Aí tipo... Imagina isso a nível maior. Ah, fui convidada para o TikTok Awards. Daí você chega lá... Caramba, acho que a Sabrina Sato deve ser skinwalker ou qualquer coisa do tipo. Daí você começa... Tudo. Chamaram a Sabrina Sato para o TikTok Awards. Ela é, né? Quem faz o TikTok Awards. É, acho que ela apresentou esse ano. Ela apresentou. É. Será que era ela mesmo? Então. Entendeu? Caramba. Porque o meu sabe ela foi demitida. De tudo. De tudo? Então se ela está lá... Ué. Possível que não seja ela. Mas por que de tudo? Porque ela não é tão cativante assim, né? Não é. Não é. Ela é tipo um Tadeu Schmidt, sabe? Que o pessoal olha assim e fala, tira esse cara do Big Brother. Ele não sabe. Não sabe. Que nem... Mano, passou uma propaganda. Eu previ uma fala dele. Que ele é cheio de falar. Ih, rapaz. Né? Ele sempre fala. Ele sempre fala. Sempre. Aí ele começou a propaganda. Era uma propaganda que ele fala, tipo... Ah, é claro que... Ele fala de um plano de cartão. Ele fala, esse cartão tem tudo? Ele fala, claro que tem. Aí eu falei, ele vai falar, rapaz. Ele falou, claro que tem, rapaz. Eu falei, ah, Gai, Tadeu. Tadeu. Esse personagem que você construiu aí, né? Tô falando mal de todo mundo, né? Vamos falar bem. Vamos falar bem. Vamos falar bem de alguém. Mas, vamos lá. O que que tudo isso que você fez na internet até agora te trouxe de positivo? Que você pega e fala, tipo, pô, isso aqui eu ganhei nessa parte aqui. E o que você também acha que, tipo, preferia ter ido pra outro lado, sabe? Olha, de positivo, eu acho que eu me tornei muito inteligente, vamos dizer assim. Porque qualquer tipo desses assuntos eu sei conversar. Então, tem lugares, assim, que eu vou e as pessoas perguntam se eu respondi tudo. A galera fala, nossa, você sabe responder tudo? Você sabe sobre esse assunto? Você sabe sobre tal, tal, tal coisa? Então, na parte de estudo, isso me ajudou muito. Eu também era muito tímida. Então, morria de vergonha, não conseguia ser extrovertida. Chegava nos lugares, eu não tinha vergonha, eu ficava no canto. Então, isso também me ajudou muito a poder me abrir mais, a conversar, a fazer amizagem com pessoas. Então, conquistei muita coisa. Agora, o lado negativo de tudo isso foi a pressão psicológica de estar sempre exposto à internet. A pressão de, tipo assim, eu tenho que postar vídeo todos os dias, eu tenho que bater meta de visualização, eu tenho que bater meta de publicidade. Eu não posso ligar para as coisas que as pessoas estão falando sobre mim, sobre meus vídeos, se estão me atacando. Porque já chegou uma época que eu sofri um hate tão grande, em 2021, 2022, logo que eu viralizei com esse falha na Matrix, que as pessoas descobriram as redes sociais dos meus pais, dos meus avós, e mandavam mensagens, tipo assim, sua filha é um resto de aborto, ela tem que morrer, se mata, se mata você também. Então... O hate extremo ainda. O hate extremo. Então, essa pegada do... Da pressão de ser exposto, isso me judiou muito. E muitas das vezes eu já pensei, falei, poxa, será que vale a pena? Será que não era melhor eu ter... Eu tenho uma faculdade, será que não era melhor eu ter seguido a minha faculdade, ao invés de estar fazendo isso? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu amo muito fazer, eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de abordar esses assuntos. Então, são esses dois dois lados. Pô, teve um vídeo que eu vi recentemente, que foi sobre... Sobre isso, assim, que tem muita coisa que viraliza, e isso é uma coisa que tá virando até costume, né, na internet. Uma coisa viraliza, e um tempo depois vem o hate em cima dessa mesma coisa. Tipo assim, você viraliza por causa de uma coisa que todo mundo falando, falando bem, falando bem, e aí o pessoal cansa de falar bem e começa a falar mal. Sim, começa a falar mal. E aí começa... E é sempre essa montanha-russa, assim, sabe? Sim. Uma coisa viraliza, aí começa a falar mal até zerar. Até zerar. Parece que, tipo assim, tem uma fonte ali, uma fonte de coisa que você pode tirar daquele conteúdo, e o pessoal faz de tudo. Sim. Ah, já acabou, já falamos bem demais, vamos falar mal. Uhum. Né? Você sente que foi um pouco isso, assim? Foi. Foi. Na verdade, eu acho que foi muito pro lado que eu levei também. Eu tava meio... Como eu tava começando na internet, quando eu recebi esse hate extremo, eu tava começando na internet? Começando não, né? Porque eu gravo desde 2015, assim, mas a explodir na internet. Então, eu não tinha muita noção do que era um hate nacional, assim, não só um grupinho de pessoas. Então, quando eu comecei com esse falha na Matrix, nenhum momento era pra ser um meme. Eu só falava, né? Falha na Matrix, é a matéria da conspiração. E isso bombou muito. Então, as pessoas mandavam mensagens, xingando, enfim, faziam vídeos, começaram a falar da minha aparência. Ah, porque ela é feia, o olho dela é muito grande, é feio, que não sei o quê. E aí, foi mais pela maneira como eu vi as coisas. Eu acho que todos os problemas falam mais sobre como a gente enxerga eles do que eles como realmente são. É, porque se você ligar pra cada pessoa que falar, é muito pequeno. Exatamente. Aí eu ia tá... Exatamente. Então, eu lembro que eu chorava, eu postava a minha fraqueza, eu postava nos stories. Ai, para de fazer isso comigo, eu tô muito mal aqui, não sei o quê, blá, blá. Aí você entregou o que eles queriam. Eu entreguei o que eles queriam. E aí era onde eles faziam mais ainda. Até que eu comecei a parar e falei assim, meu, eu preciso fazer o lado positivo disso. Qual tá sendo o lado positivo? Falei, bom... Quanto mais eles comentam, mais você cresce. Quanto mais comentam, mais eu cresço. Tava ganhando, acho que, um milhão de seguidores por mês na época, assim. Então, quanto mais eles falavam, mais eu falei, esse é o lado positivo, tá dando certo. Aí eu comecei a entrar na zoeira, que eu comecei, que viralizou também o efeito Mandela na época. É, o efeito Mandela. Aí eu entrei na zoeira, comecei a fazer vídeo. O efeito Mandela, o efeito Cinderela, o efeito Aquarela, o efeito Ladissa Manoela, o efeito não sei o quê. O efeito Ladissa Manoela. Então, a partir do momento que eu entrei na brincadeira, o povo falou, nossa, não tem graça. Eu lembro que tinha muito comentário assim, agora não tem graça mais, ela não tá ligando. E aí pararam. É, a fórmula do bullying, só que cyberbullying. É. Parabéns, parabéns pra todo mundo aí que engajou aí. Ela que tá aqui, não sou você. Eu acho que, tipo... Eu já tomei hate, né, na internet também. Vira e mexe o que você toma hate. É, eu acho que isso tem... Você acha que é o tamanho da sua testa? Você é pequena? Mas, assim, lógico, em diferentes proporções, né, você tá com muito mais números e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é, faz sentido que eles tão falando porque eu falei alguma coisa errada? Ou será que eu falei certo? Pelo menos é o que eu ainda acho. E as pessoas que tão falando outras coisas. Entendi. Entendeu pra sacar? Entendi, entendi. Tipo assim, o que eu fiz, foi certo ou foi errado? É o que importa. Aí, se o que eles tão falando não tem nada a ver com o que eu disse, aí deixa eles lá, entendeu? É o problema deles, é. Deixa eles lá, comentando o quanto eles quiserem. Porque, assim, às vezes você tem que ver se ele tá atacando a sua opinião. Ou se é você. Ou se tá passando pra você. Porque, tipo assim, atacar a opinião, tá bom. Tá bom, acontece. Se estão atacando você é porque estão querendo atacar a opinião e não estão sabendo fazer como, sabe? Tipo assim, você falou, eu gosto mais de bananinha do que de maçãzinha. Eu vou falar, porra, você é burro? Vou falar, sabe? Você é burro, bananinha é melhor. Tá ali o QR Code. Sabe? E aí, tipo, você é burro não tem nada a ver com a situação. É só a minha opinião passar por cima. Então, tipo assim, uma coisa que já vai puxar um gancho. Muita gente falou uma época, não sei se isso ainda continua pra você. Falou, tipo, ela tá passando informação errada. Fake news. Tá passando fake news. Tá tipo, isso aqui, ela não pesquisou, não sei o quê. Explica isso um pouquinho pra gente. E qual que é a sua opinião, assim? Então, foi uma onda de biólogos. Dois específicos, na verdade, né? Biomesquita? Não, Biomesquita, ele é bem amigo meu. Será que é alguém que a gente conhece? Você pode falar quem que é? Ou melhor não... Pô, melhor não falar, mas é bem conhecido. É no loco que a gente conhece. Hoje em dia a gente até deu uma acertada, assim. Richard Hasbunsen. Não. Você vai ficar falando o nome da tela e revirar o olho. Ele vai chegar um quiz. Vini, Biola. Não. Para aí, cara. Aí, o que que eu fazia? Vamos supor, às vezes eu pegava, queria falar sobre sereia. Então, eu começava assim, sereias existem? E eu escrevia no Google, sereia. Aí botava uma foto de sereia na capa. Sereias existem? E depois começava com uma história. De que, ah, em tal lugar, em tal dia, um pescador viu uma mão assim assado. Esse é o vídeo, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, o que que esses biólogos faziam? Eles pegavam todo o material científico e biólogo para poder me rebater. Tirando o meu vídeo de contexto, sabe? Ele cortava o meio do vídeo e só juntava o começo e o final e juntava assim, entendeu? E aí dava a informação completamente errada. Ou então, ele julgava só pela capa. Por exemplo, sereias existem? Coloquei uma foto de uma sereia. Aí ele fala assim, você está postando informação errada. Porque essa foto que você colocou de capa é de um artista plástico que fez uma sereia e não sei o que, blá, blá, blá. Então, ele tentava... Só para ele não mostrar, cara. É, só uma ilustração, sabe? Eles cortavam logo no começo, sereias existem? Corta. Não, você está assistindo uma fake news. Isso não é uma sereia, isso é um boto cor-de-rosa. Sabe, entendi, entendi. Era isso. O pessoal tirava um pouco de contexto. E era muita coisa absurda, assim. Já fiz de fada também. Fada existe que não sei o que. Ai, mas é óbvio que fada não existe. Porque na biologia, por causa disso, porque são seres místicos que não sei o que. Deixa eu falar. E aí, mano, era todo o dia. Você já falou de gnomo? Já também. Já? Já. Mas tipo, ah, gnomos existem? Já. É? De filmagem, sim. Você lembra qual foi o conteúdo, tipo a história, assim, mais ou menos? Ah, eu não vou lembrar que foi uma das primeiras coisas que eu abordei, assim, isso lá em 2020. Homenzinhos, minúsculos. Não vou lembrar. Ouça um gnomo de jardim. Não, gnomo de jardim é inspiração. É que gnomos fazem duas coisas, né? Eles embolam o seu fone de ouvido e eles desamarram o seu tênis. Só isso. Não é um saci que embola o fone de ouvido, o saci? Não, o saci, ele amarra lá o bagulho do forno, pra você não conseguir abrir o forno. Eu sei que tem disso. O forno? É, pra você não conseguir abrir. Sabe, tipo, sabe o negócio de puxar o forno? Ele amarra num pano e aí amarra em alguma coisa pra você não conseguir abrir. Mas você já tentou abrir um forno que tava com um pano amarrado na sua casa? Não, mas tem essas piras do saci. Ele chega na sua casa, ele prende essas coisas. Ele faz umas brincadeiras, tipo, ah, sei lá, dá um nó ali, dá um nó aqui. Trolei. Não, é sério, mano, o saci é isso, né? O saci é tipo o zóio sem uma perna. O saci é o zóio sem uma perna. O saci, o saci, o saci, o saci, o saci, o saci pererê entra na sua casa, embola tudo e vai embora. Não é. É isso que ele faz. Você tá achando estranho, né, Bruno? De ele entrar e amarrar seu forno. Era alguma coisa, né? Seu forno. Era alguma coisa, assim. A crina do cavalo também. Não é? Fala. Ele dá nó na crina do cavalo. Não tô ligado. Olha lá, o saci, ele vive pra isso, né? Ele chega dando nó em tudo. Que engraçadinho. O que a gente tava falando? De gnomo. Ah, é. É porque eu fiquei, eu fui pra, como é que era o nome do lugar? Não, não era São Tomé, mano. Era algum lugar. Era algum templo. Zulai. Hare Krishna. É sério? Não é o templo Zulai? Não. O que que é Zulai? Ele inventou agora o nome. Não, existe, existe, existe. É o templo Zulai. Não conhece? Pode ser parecido com isso que eu tô falando. Mas é, tipo, e aí tinha uns lugares, umas cachoeiras, assim. E aí, tipo, eles ficavam falando de gnomo o tempo todo lá. Só que aí foi engraçado. Eu fui pra lojinha. Eles têm uma lojinha. No final da excursão, você tem a lojinha. Gnomos na garrafa. Não tinha gnomo na garrafa, mas tinha uma camiseta de gnomo que eu comprei. E quem já viu, no suco já viu. Eu vou usar no próximo programa. Entendeu? Tipo, umas coisas assim. Mas tem coisa que o pessoal vai pra vender. Boneco. Né? Os gnominhos de garrafa. Gnominho. Vendem? Gnomo? Gnomo, gnomo mesmo? Eu tenho um gnomo de garrafa. Você nunca... Você falou pela primeira vez agora. Não. Eu vivo falando. Falo toda hora disso. É, nunca falou. Você tem um, então? Eu tenho. Eu ganhei do clone até. Uma gnoma. Mas, tipo assim, tem aparência que a gente conhece mesmo? Tipo, é... Que aparência que você conhece? É, toquinha, barbinha. É. Só que dentro da garrafa. Dentro da garrafa. Você tem que alimentar ele? Tem que... Tem que... Eu não sei. Eu nunca fiz nada com a minha. Você já morreu de fome. Na verdade, uma vez eu deixei a maçã perto. Dizem pra deixar a maçã. E aí, no outro dia, a maçã amanheceu murcha. Mas não sei se murchou mesmo porque tava fora da geladeira a maçã ali ou sei lá. Ou se realmente o gnomo sugou alguma coisa ali. Ah, um dia a maçã não murcha rápido. É, e um dia é difícil, né? É, banana tudo bem. Empretece rapidinho, né? É, empretece. É, mas... Não, entendi. É que, assim, quando eu vi as crônicas de Spider-Rick, o filme, né? Foda esse filme. E aí tinha os bichinhos lá. Era tipo diabrete. Não era gnomo, né? Mas eles gostavam... Bichinho lá gostava de comer mel com bolachinha. É. Eu lembro que eu visse aí. Esse filme é muito bom. Mano, eu viciei em bolachinha de água e sal com mel por conta desse filme. Juro. Juro. Eu fiquei maluco. Eu ficava comendo achando que eu era aquele diabinho. Porque se ele não comesse mel, ele ficava puto da vida. É verdade. É. É muito bom isso. É muito bom. Aí ele ficava, tipo, todo forte. Ele ficava, tipo, ah, me dá meu mel. Tipo, ursinho puro. Aí ele tomava um... Aí ele relaxava. É tipo criança, aquele chup-chup. Sabe o mel? O mel do chup-chup, que é aquele saquinho. Melzinho na chup. O melzinho. Aí ele chupa. Aí você dá pra criança, ela fica tranquila. Show. Ai, caramba. Mas só pra... A gente já tá, assim, caminhando pro final, né? É, daqui um tempo a gente... Tem um assunto também que eu ouvi dizer, que a GK, ela reagiu a um vídeo seu, é verdade? Ah, sim. A GK. GK. A GK, ah. Sim. Foi sobre uma falha na Matrix também. Foi o BBB21, acho que foi. Tava... Tava a GK junto no vídeo? Eu não lembro se a GK tava no vídeo ou não. Acho que tava. Tava a GK, tava o Álvaro, a Sarah do Big Brother. A GK, ela é ex do BBB? Quem? A GK? A GK, não. Mas o Rodolfo era. Ele tinha acabado de sair da casa. O Rodolfo e a Sarah. É que eu nunca assisti. E a Sarah. É, BBB não é com a gente. Mas vamos lá. Acho que foi isso. E aí, nesse vídeo, eles estavam dançando a nova música do Rodolfo. Lá, tava fazendo a dancinha. E aí o chão era exatamente dessa cor aqui. E aí o pé da Sarah meio que entrava dentro do chão, assim, sabe? Caraca, o glitch da vida real. É, o glitch da vida real. Entrava ali. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é uma falha da Matrix. Vou fazer vídeo, né? O pé da mina entrando no chão. Não, mas entrava. Se era uma biela descalça, sacudida. E o pé entrando no chão. Falei, ué, que estranho. Não tinha efeito de fundo verde, nada. Falei, tinha alguma coisa errada. Aí eu fiz esse vídeo e tal. E aí o vídeo viralizou muito. Aí a GK falou, pô, vou reagir. Aí ela reagiu e ela ficava tipo, caramba. Na hora a gente não percebeu isso no vídeo, que não sei o quê. Você pode sacar esse vídeo aí pra gente ver agora? Deixa eu ver se eu acho. Depois eu coloco na edição. Mano, eu quero ver esse negócio do pé travando pra dentro do chão. É meio Skate 3 da vida, né? Skate 3. Mano, é que quando, tipo assim, no GTA V, quando acontece isso, o NPC começa a travar de um jeito. Ele começa a se balançar, a se esticar. Vai ser um boneco de posto. Que nem o Goat Simulator. É bom, é bom pra caramba. É muito engraçado. Só tem uns glitch bizarro que aconteciam. E um era esse. Tipo, você era uma cabra, assim. E aí você ficava batendo nos caras que estavam na rua. Não estava nem aí. Uma cabra maluca, né? Esse que é o simulador de cabra maluca. É o bode Chico, né? O carneiro Chico. Carneiro Chico? O que? Lembra que o Pax falou? Carneiro Goat Simulator. Como assim? Só pra quem sabe, cara. Quem tá no lado bom na internet, tem o Carneiro Chico. Ele jogava Goat Simulator. Aqui, ó. Carneiro jogava? Não, o Pax. Não. O Pax nunca jogou Goat Simulator. Não, ele só gosta dessa página. Arroba Carneiro Chico, se não me engano. É um carneiro que o dono vai alimentar ele e ele avança no dono. É muito engraçado. Ah, eu sei. É bom demais. É de preto, não é? Não sei. Mano, eu não sei. Ele dá uma baita cabeçada. Mas ele tem mais de um. Ele tem mais de um carneiro agora. É, mas só esse aí é o brabo. Ele chega assim... Chico, calma aí, calma aí. Ele tá segurando pra dar comida. Ele dá um tumo nele. Mano, é muito bom. Ele segurando aquelas telhas de quintal, que ela é compridona, assim. Mano, esses teto de... Puxadinho, assim, de varanda. Mano, que não é aquela telha que é quadrada. É uma telha compridona. Aí ele pegou uma telha dessa compridona e botou numa frente do corpo assim. Pra um Carneiro Chico não bater. Mano, o Carneiro Chico partiu a telha em dois. Ele dá muita cabeça. O Carneiro Chico. Nossa, agora é... Mas é engraçado quando os caras entram lá e saem correndo dele. Eles saem pulando assim como se fosse, mano. É pela vida deles, assim. Ai, Deus. Ah, você pegou o vídeo aí? Peguei. Eu salvei aqui. Quer ver? Eu quero, hein. Show. Olha, pra vocês, tá passando aqui. Aqui na frente. Eu não lembro se era esse. Mas fica de olho no pé dela. Meio que entra dentro do chão. Primeiro que o pé dela já é estranho, né? Tem três dedos? Porra. Que porra é essa? É uma... Ai, será que era esse vídeo mesmo? Parece essa galinha, né? Tantas galinhas. Por que ela tá com três dedos? Falha na matriz. Falha na matriz. Ah, eu não sei se é esse vídeo. Nossa, realmente ela tá com três dedos. E parece que tem alguma hora que... Ah, então não possivelmente foi editado. Se ela tá com três dedos. Ou ela tem três dedos mesmo. Mas quando ela... Porque é pior ainda. São duas falhas na matriz. É. Olha lá, Bruno. Falha na genética. Pode ser que a pessoa... Falha na genética. Falha no desenvolvimento. Pra você que tem três dedos, tá tudo bem, tá. Tudo bem. Você pode viralizar pra caralho também, se tiver três dedos, né? Tá tudo bem. Hoje em dia o pessoal arranja motivo pra viralizar com tudo, né? Sim. Se eu tivesse um dedo a menos, eu podia, né? Comandar o país, né? Qualquer coisa. Muito bom. E assim, daqui pra frente, no seu conteúdo, né? Na sua vida, o que você quer fazer. Porque você tinha feito faculdade do que mesmo? Eu sou formada em produção audiovisual. E você, tipo, tem vontade de ir em alguma coisa, às vezes fazer alguma coisa de terror, já que você, né, produz e consome esse tipo de conteúdo? Então, o que eu queria muito era poder fazer um curso de teatro, porque eu queria mesmo era atuar, sabe? Na atuação. Eu já fiz teatro por muito tempo, assim, só que eu nunca conseguia concluir o curso pra poder pegar o DRT e tal. Então, eu penso em fazer mais séries, minisséries, assim, só que mais profissionais. Eu tenho algumas ideias já. Não essas iguais no TikTok, assim. E profissionalizando, tal. E aí eu precisaria muito de um curso de teatro, né? Então, nos próximos meses aí eu já vou indo atrás disso. Muito legal, muito legal. E, assim, na produção audiovisual, né? Você gostaria de fazer alguma coisa assim? Ou mais migrar pra teatro mesmo? Essa parte de produção, você gostaria de jogar pra equipe? Comigo eu vou focar mais na atuação? É, mais pra equipe mesmo. Porque, apesar da faculdade... O que a faculdade me ajudou? Edição de vídeo, roteiro, essas coisas, né? Só que não é uma coisa que eu gosto tanto, assim, pra poder estar atuando naquela área, sabe? Então, eu prefiro mais pular pra atuação mesmo. Nossa, é uma coisa, né? Porque, assim, uma das coisas mais difíceis quando você tá estabelecido ali, já tem a sua identidade, né? O pessoal já te conhece por algum tipo de conteúdo. É fazer essa migração, né? Pra que em algum momento você já tem o público ali na página. Então, você pega e fala, vou mudar completamente. Chega, chega, sabe? Vou mudar o meu conteúdo. Vou manter a minha personalidade, mas vou mudar o meu conteúdo. Isso aí é uma coisa que... Que, assim, você tem que ter muita certeza, né? Porque depois pra voltar atrás aí... Não tem como, dá muito... Embaralhar tudo fica difícil, né? É verdade. Que a gente aqui, tipo, tá fazendo aqui o podcast. Se algum dia a gente pegar e falar, chega, vamos virar a Vevo 2. Vamos virar a Vevo. Vamos postar só clipes no nosso canal. Vivo. Vivo. Vamos virar o Kondzilla. Ou Kondi Kong. Gostou, né? Pra Kondzilla vs King Kong. Mas a gente, até agora, tá seguindo aí. A gente já mudou bastante a estrutura do canal, né? Principalmente em coisa de publicação de vídeo. Mas nada muito brusco, assim, né? De vez em quando a gente tem algum vídeo diferente. O pessoal fica, tipo, uau. A gente faz uns especiais, né? É, a gente faz algumas coisas diferentes de vez em quando, né? Tipo, especial São Toné das Letras. Que vai vir ainda. Se quiser, ó. Tá convidada. Muito bom. Publicamente. Vai ser uma excursão. Vai ser uma excursão com vários influencers, vários criadores de conteúdo da área de curiosidades e mistérios. Que legal. Pra ir pra São Toné das Letras. A gente vai organizar aí. Gravar conteúdo. Sim. Nossa, eu sou doida pra ir pra lá. Porque fala que tem um portal que vai lá pro Peru, né? Exatamente. O portal pro Peru. Muito bom. Quem não quer ir pro Peru, gente? Opa! A gente tá aqui pra isso. A gente gosta do Peru. Mas tem uma coisa que a gente gosta mais do que Peru. Bananinha. Se você gostou do programa. Olha lá. Gostou aqui. Meu, eu provei isso aqui. Você provou, né? Provei. Pô, gostei muito. Gostei muito. Recomendação do Bibisfirra. Bananinha mandou pra gente. Bom demais. Tá? E se você quiser fazer algum pedido, né? Dos produtos que você tá vendo aqui. Ou mais. Como as mini bananinhas. Pô, mini bananinha é bom demais. Com chocolate. Com chocolate. Nossa. Nossa, é bom demais. Uma delícia. Esses dias eu tive uma ideia de uma bananinha diferente. Pô, não vou lembrar exatamente como é que era agora. Era tipo um bombom de bananinha. Uma coisa diferente. Porque dá pra inventar, né? E também tá chegando Páscoa. Vai que eles querem fazer alguma coisa. Um ovo de bananinha. Ovo de bananinha, sabe? Tipo, não precisa ser totalmente recheado. Mas sabe aqueles que tem, tipo, chocolate, recheio, chocolate, uma casca assim? Casca recheada do ovo de chocolate? Sim. Podia ser. Podia. O chocolate por fora. Porque banana e chocolate combinam. É, meu, chocolate por fora, bananinha no recheio e aí chocolate pra cobrir tudo. E ideias aqui, né? Porque a gente adora bananinha. Quanto mais produtos, melhor. Quer fazer o seu pedido? Quer ter 15% de desconto? Vai lá no arroba, vende, não arroba não. Vai aqui no QR Code, tá? Pra ir pro site das bananinhas ou aqui na descrição do vídeo. Faz seu pedido. Lá na hora de completar, de pagar a sua conta, vai estar lá. Adicionar cupom. Você coloca VendeSuco. É isso. Muito bom. E obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Espero aí que a gente faça mais conteúdo juntos. Vamos que vamos. Com certeza. O suco tá aí pra isso, né? A gente tá aqui como dois ingênuos rapazes. Descobrindo o mundo. Que acham que sabem de alguma coisa, né? Mas aí, até aí, todos nós. Falando em saber e descobrir, como é que eu acho ela nas redes sociais? Fala pra gente, pro seu público. Qual que é a sua arroba em todas as redes sociais? Todas as redes é Ana Voicic. Todas, todas. W-O-Y-C-I-C-K. Isso aí. Todas Ana Voicic. Isso aí. Muito bom. E é isso. É isso. A gente vai agora pra casa, né? Aproveitar um pouco de bananinha, terminar o suco. E falar sobre coisas que não podem estar na frente das câmeras. Vai passar vontade, né? Se quiser mais, comenta. Se inscreve. Fala aí, Gui. Faz uma chamadinha aí. Pra galera. É... Isaías. Oi. É, nessa hora que você responde. Presente. Então fala de novo. Isaías. Presente. Ana. Presente. Bruno. Presente. Foi feita a chamada por hoje. Maravilha. Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho